Aqui pessoal, eu uso mais a Tecbonder, eu acho ela bem melhor, bem melhor mesmo. Aqui eu tenho alguns ímãs de geladeira, ó, aqui tá pregada a Joaninha. Tenho esse daqui que já estou pra fazer um arranjo, tem esse daqui que eu já tenho cortado, então uso esse daqui, tem as formas, que eu uso alumínio, alumínio e isso aqui é a borboleta. Uso de alumínio e uso... Essas aqui, ó, tem uns que é termoplástico, mas tem outras que é, ó, aqui é os moldes, aqui é a minha fita, aqui são outras, uns passarinhos cortados, aqui são os pestilos, que eu já deixo cortados. E é isso, pessoal, então a maioria da minha parte eu faço aqui pela manhã e pela noite, ou pela manhã e pela tarde. Aí meus EVS ficam ali, no outro canto, também tem aqui, ó, pra fazer os arranjos, os moldes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Clica no gostei, deixa um comentário bem marido, vai me ajudar muito, muito, muito. E se você não for novo por aqui, se inscreva no meu canal, compartilha com todos os teus amigos, familiares e tudo. E é isso aí, umas 5 mil horas. Aqui são, pra mim, ajeitar ainda e colocar dentro, embaixo das flores. Isso aqui vai ficar um arranjo lindo. E é isso, gente, vou deixar aqui vocês com essa paisagem. E é isso, gente.